Música Sou o homem de ar-se de rio Por mais gostantes que não pisaram o caminho Tem um degrau no meu leito Que é feito pra que só me Tem um degrau no meu leito Que é feito pra que só me Eu, amor, sou um conceito Se o meu crescente sente Fique a minha alçada Por mais gostantes que não pisaram o meu leito Amor, sou um conceito Se o meu crescente sente Fique a minha alçada Por mais gostantes que não pisaram Tem um descrito marcado Deixe agora que eu te quero Amor, sou um conceito 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 Amém. 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 Se ganar o agora, viver abraçado a um fardo, o que é abraçado a ti.